Xetro é seu boiadeiro Xetro é seu boiadeiro Seu boiadeiro Ele vem trabalhar Seu boiadeiro Ele vem trabalhar Aqui nesse congá Na hora de Deus, amém Se Ele é filho do Pai Eu sou também Aqui nesse congá Na hora de Deus, amém Se Ele é filho do Pai Eu sou também Campestre Verde Oh meu Jesus Madalena prostada aos pés da cruz Madalena prostada aos pés da cruz É um Lê 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 É um Lá 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 É um Lê 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 É um Lá 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 É um Lê 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 Getro, ó seu boiadeiro! Getro, ó seu boiadeiro!